Muito boa tarde para todos vocês, está começando o Ronda Geral de hoje, primeiro agradecer a Deus, mais um dia de trabalho, mais um dia de vida, mais uma oportunidade que nós temos e tentar contribuir para uma sociedade melhor. Depois de agradecer a Deus, que Deus abençoe também, você que está em casa, no interior, na região metropolitana do Recife, onde for, já vamos direto colocar a reportagem sobre o pai que fez a própria filha refém, uma bebezinha de seis meses, que ele manteve por nove horas sob a lâmina da faca. Aqui, mototaxista, ele teria problemas mentais, vamos falar sobre isso com calma. Primeiro, vejam a reportagem feita por Matheus Succa, aqui. Timbaúba parou. Uma multidão acompanhou desde o início, quando o Josenberg Melo da Silva, de 36 anos, manteve a filha de seis meses e a mãe refém com uma faca. A praça da cidade ficou tomada. Foi colocado um cordão de isolamento. Nem sempre é respeitado. A cada movimento dos policiais em frente à casa, a expectativa aumentava. O mototaxista teria sofrido um surto psicótico depois de discutir com a esposa, de quem já tinha se separado uma vez. De acordo com moradores, o casal estava junto aproximadamente um mês depois da primeira separação, mas teria novamente brigado. Descrito por vizinhos como uma pessoa calma, Josenberg, segundo a polícia, é esquizofrênico, mas ele teria suspenso a medicação por conta própria. Do terraço, ele conversava com os policiais. Alimentava a filha com uma mamadeira sem soltar a faca. Pelo estado mental de Josenberg, os policiais temiam o pior. Para negociar junto com a polícia, foram chamadas a psicóloga do mototaxista e uma amiga da família. Eu tive medo, porque ele era uma peixeira na mão, não soltava, né? Eu fiquei com medo, né? Porque ele queria se suicidar. A gente fica assim, ele me obedece, ele me chama de tia. Só que hoje ele não me atendeu, não. Uma das exigências de Josenberg foi um veículo para a fuga. Atiradores de elite estavam posicionados nesta ambulância, esperando o mototaxista sair de casa. Várias vezes, os policiais tentaram entregar a chave, mas ele se recusava a deixar a residência com medo da multidão. Foram mais de nove horas de cárcere privado, até que a polícia percebeu que a negociação não evoluía e decidiu agir com um grupamento tático. Nove horas de negociação. Policiais altamente treinados, cercando a casa. E aí você chega uma hora, tem muito pai de família lá que faz. Eu tenho que tomar uma atitude. Nós temos que fazer alguma coisa. O cara tá surtado, não tá respondendo nem sequer as pessoas que ele mais confia. E a qualquer momento ele pode esfaquear a própria filha, ou se esfaquear. E aí acontece a decisão de invadir a casa. E aí vem a grande questão dessa história. Se na negociação, numa tentativa mais branda de conversa com a pessoa, a pessoa tá agressiva, essa invasão precisa ser muito precisa, precisa ser muito precisa, né? Ela tem que ser muito precisa. Muito. Por quê? Se o cara perceber que eu tô invadindo, se ele já tá agressivo, eu estando calmo aqui negociando, ele vai ter uma reação desesperada. Isso é óbvio. E essa invasão tinha que ser muito bem pensada e tinha que ser muito bem feita. Era o momento mais tenso de tudo. A invasão da casa. E a decisão de usar armas não letais foi perfeita. Tá? Só que... Veja as imagens. Primeiro, vamos soltar as imagens. Veja como foi a invasão da casa pelos policiais militares depois de nove horas tentando negociar com o mototaxista pra que ele liberasse a própria filhinha. Seis meses apenas. Vai. Os homens da Companhia Independente de Operações Especiais entraram na casa pela porta dos manhos. O tempo todo realizando uma negociação exaustiva desde cedo e pra que todos saíssem com vida nessa situação, né? E num dado momento a gente viu que não estava progredindo a negociação em virtude dos problemas mentais que ele tem. Tivemos que fazer uma ação de intervenção tática e aí foi utilizado uma arma não letal e conseguimos fazer a imobilização dele e salvar a criança com vida e a dele também, né? A arma de choque só não foi suficiente, né? Foi suficiente porque não teve o disparo também? O disparo foi uma munição de elastômero com uma bala de borracha para conter porque ele ficou muito exaltado após o disparo do taser. Mesmo assim ele continuou a reagir. Ele se feriu? O ferimento foi leve, né? Foi um ferimento leve. Quando os policiais saem da casa, a multidão invade a área isolada. A polícia tenta conter até que Josenberg seja conduzido ao camburão, o que acontece debaixo de vaias e gritos. Os PMs fizeram a segurança da casa para evitar depredação. A criança e a mãe do mototaxista foram levadas ao hospital e passam bem. A mãe do bebê foi atendida no local. A senhora tá bem? Eu sou porque é minha filha, graças a Deus, primeiramente Deus. É seguro vocês todos aqui apoiando nós. O trabalho daquilo está muito bom. Tá satisfeita com a operação que foi feita? Tô. Josenberg foi levado para a Delegacia de Aliança, município vizinho à Timbaúva.